E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Eu vou fazer outro vídeo sobre armamento, pessoal. Estamos na área do armamento agora. Eu vou lançar uma bomba aqui, mas para isso eu tenho que configurar um negocinho rapidinho aqui para mostrar que bomba que é. Vamos sair aqui de Kangnung e vamos lançar uma bomba bem em uma ponte aqui, porque ela tem de ser niponte para vocês terem a noção do que eu estou falando. Estruturas. Beleza? É essa ponte aqui. Não vou nem pronunciar esse nome aqui para não passar vergonha. Espera aí. Aqui. Beleza. Vamos colocar nessa visão de cima. Essa ponte é uma ponte bem grande. Olha o tamanho dela. Opa! Aqui não. Só para o vídeo andar rápido aqui, pessoal. Desculpa aí. Olha o tamanho dela. Vamos lançar uma sequência de bombas aqui para ver se a gente destrói ela. Em vez de lançar uma bomba só, vamos lançar várias bombas. Só para vocês entenderem o sentido do armamento que eu quero usar. Vamos aqui em AD Parker. Bem aqui em cima. Beleza. New. Vou escolher... Esse aqui bloco mesmo, que estamos aqui na Coreia. Vamos colocar uma missão de... Strike, strike, strike. Só eu que vou lançar a bomba. Egoísta, né? Tá aqui off. Ace. E aqui a base. Eu quero sair de lá de Kangnung. Kangnung, Kangnung. Tá aqui. Beleza. Strike, babá, babá. Beleza. Ok. Vamos configurar o armamento rapidinho aqui para vocês verem. Cadê? 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 Aqui. Munição. Desculpa. Aqui. Ele configurou automaticamente duas... 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 Duas GBU-24B. Eu não quero essa bomba. Eu quero essas aqui. Espera aí. Vamos limpar aqui no Crier. Vamos lá embaixo. Que aí dá sequência ao vídeo anterior. Eu lancei uma MKLDGP. Uma MK84E. Agora eu vou lançar MK82SE. Olha o tanto de bomba delas aqui. Uhul! Haha! Essas aqui são bombas que você pode lançar a baixa altitude em alta velocidade. É uma pena que se você der uma olhada no YouTube. Você vai ver como é que é bonita essa bomba na hora que ela desprende do avião. Ela abre uma espécie de um guarda-chuva de metal para retardar a queda. Então, ela é boa para você lançar armamento em baixa altitude... Nossa senhora! Em baixa altitude em alta velocidade. Só colocar um míssilzinho aqui para não ficar feio. Uma M9. Tá bom. Isso aqui é só para feitiço, pessoal. Aqui, 3, 6, 6, 6, 6, 12, 12 bombas. Vamos só salvar aqui. Vamos colocar... A... 0, 1. Beleza! Só que eu preciso configurar um negócio aqui. É... 6, 5. Pera aí. Aqui. O 4 aqui. Só ver a distância que está esse aqui. 30. Não, eu quero mais um pouquinho. Bem aqui. Quanto que está aqui? 50 mil. Acho que dá tempo de configurar o armamento lá. Beleza. Pera aí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos salvar ali. Já salvamos. Vamos adiantar o relógio até ele chegar no 4 aqui. Opa! Passou. Aqui no 4. Opa! Não. Vamos no segundo, então. Beleza. Beleza. Agora, daqui até lá, tem mais ou menos 50 mil. Vamos salvar aqui. Essa missão aqui já vai começar no ar. No ar. Porque aí fica mais fácil de eu mostrar o armamento para vocês lá. A ideia é a seguir. Você passar na ponte em alta velocidade. E soltar todas as bombas num decorrer de espaço, né? Não é muito comum usar esse tipo de armamento hoje em dia, não. Mas como ela está aqui, né? Eu tenho que colocar o vídeo só para vocês dar uma olhadinha nele. Para ver como é que faz. Na maneira mais simples possível. Por isso que os vídeos aqui são para recrutas. Da maneira mais simples e mais rápida. O vídeo tem que ser curtinho. Só configurar um negócio aqui. Que eu estou achando que vou ter que fazer esse vídeo em duas partes. Como todos os outros aqui, né? Vou diminuir o combustível aqui para ele ficar bem levinho. Nem tanto, né? Porque senão... Beleza. Vamos deixar aqui. Vamos salvar de novo. Vou mostrar a ponte aqui de novo. Espera aí. Epa. Direito. Recon. Ela aqui. Beleza. Vamos pegar lá no meio. A ideia é alinhar para que as bombas caiam tudo em cima dela, né? É só mostrar um negócio. Lembra nos vídeos anterior? Toda vez que você clica no objeto, ele dá essas coordenadas aqui. Norte, 38, 21, 396, Oeste, 127, 51, 516, Elevação, 300 pés. Isso aqui, como eu mostrei nos vídeos anteriores, é quando você tem de digitar as coordenadas criando uma espécie de novo em ponte de navegação. Uma vez que você digita as coordenadas, incluindo a elevação, o lançamento de qualquer coisa, principalmente armamento, é preciso. Bom, pessoal, vou ter de parar aqui e vamos ter de entrar na aeronave no próximo vídeo. Como nós já vamos começar no ar, o vídeo vai ficar mais curtinho. Valeu? Só salvar aqui de novo. Salvar. Beleza. Confirmar armamento. Se bem, lá no briefing a gente faz isso de novo, né? Aí lá dentro do... Dentro do avião, quando estiver lá em cima, eu configuro as bombas para vocês. Lembre-se bem, estamos no e-point 4, se dirigindo para o e-point 7. Bora lá! Aguarde aí! Próximo vídeo! Próximo vídeo! Obrigado.